Música Ei gente, olha só, uma dieta rica em nutrientes pode fortalecer o nosso sistema imunológico e beneficiar a saúde como um todo, né? Aliás, alimentação é tudo, né? Entre as nossas convidadas, a escritora Marina Colassante. O Sou 60 está começando agora! Eu sou Marina Colassante, escritora, artista plástica, tradutora, jornalista. Feminista, casada com o poeta maravilhoso mineiro Afonso Romano de Santana. Já publiquei 60 livros. Tenho 78 por enquanto, hein? Atenção, por enquanto! Marina, como você está falando de 78 anos por enquanto, né? Te incomoda essa questão da velhice? Minimamente. Estou achando luxo chegar nessa idade. Ou talvez porque eu continuo com muito gás, com muito entusiasmo. Eu me sinto jogada para frente, entendeu? Cheia de projetos, de trabalho. Eu me sinto muito vibrante. As rugas incomodam um pouco, pouco, pouco. Nunca quis mexer na cara. Minha cara é essa. Levei muito tempo para fazer ela ficar desse jeito, não vou mexer. Eu nunca me considerei bonita, ou seja, a beleza não era o meu passaporte. Sempre me importei mais com o de dentro da cabeça do que com o de fora. Então, o fato de que o de fora está ficando amarrotado não é uma tragédia para mim. Porque você cuidou de dentro. Essa é uma forma de envelhecer ideal, na sua opinião? Essa é a minha maneira de envelhecer. Mas não é só uma escolha. É uma questão também de circunstâncias, de temperamento, de construção. São vários elementos que entram. Ninguém tem receita para nada. Agora, Marina Colassante, né? A gente, todo mundo. A italiana, a italiana. Interessante que você nasceu na África, né? Nasci. Na verdade, eu sou italiana, sou brasileira e sou africana. Sou... Tenho três continentes. Você se cuida? Como é que é eu me cuido? Eu tenho hábitos sadios por cultura. Eu sou de uma cultura que tem a famosa dieta mediterrânea, a qual nunca abandonei e a qual estabeleci na minha casa. Então, para mim, comer saladas e frutas não é nenhuma obrigação. É um prazer ser medida. Tem uma musiquinha italiana que as crianças cantam, que é assim... Maramau, per que sei morto? Panevi, não te mancava. Linsa lá, terra, nel lorto. Maramau, per que sei morto? Que que é isso? Maramau é um gato. Por que você morreu? Não te faltava nem pão, nem vinho. Na minha mesa nunca falta. Nenhum, nem outro. Na horta estava a salada. Por que você morreu? O panorama alimentar italiano. Farinha, vinho e horta. Maramau, per que sei morto? E pano e vinho, não te mancava. Linsa lá, terra, nel lorto. E uma casa, bebito. Marido Carmo, você acha que a alimentação está relacionada ao sistema imunológico? Com certeza. Isso não tem nem como não negar. Agora, a questão de desenvolver um sistema bem forte, bem sadio, não é de um dia para o outro. O hábito alimentar tem que se começar mais jovem. Principalmente no caso meu, que estou entrando na terceira idade. Então, assim, é para que você faça uma curva suave da terceira idade, não aquela coisa meio despenhadeira. É uma tendência os idosos a terem uma imunidade mais baixa? Isso. Normalmente, os idosos têm o sistema imune mais debilitado. E daí existem vários alimentos que a gente pode incluir na alimentação para poder melhorar o sistema imunológico. E melhora mesmo? Melhora. Então, o sistema imunológico do idoso, igual a uma série de outras coisas do idoso, começa a sofrer alterações típicas do envelhecimento. Eu não diria que isso é uma doença, isso é evolução natural. O que a gente tem que fazer, então? Ah, comer bem e fazer ginástica. O que é comer bem? Olha, eu costumo dizer o seguinte, se o teu prato é colorido, isto porque comer bem é amplo, obviamente, claro. Mas todas aquelas pessoas que têm um prato colorido, porque para ele estar colorido, ele tem o verde das verduras. Ele tem o colorido de uma cenoura, de um tomate. Ele tem o colorido, por exemplo, de uma fruta, que são fundamentais como fonte, não só de energia, mas de vitaminas. Se as pessoas realmente tiverem uma alimentação balanceada, bastante colorida, e o idoso precisa comer carne, que é outra coisa que as pessoas esquecem, precisa comer carne, porque precisa comer proteína. Quando eu digo carne, não é necessariamente bife, churrasco, mas é carne. Seja peixe, seja frango, precisa de proteína. E quem é vegetariano? Então, o vegetariano, ele pode comer ovo, para quem não tem essa restrição, porque tem alguns que nem ovos eles comem. Se não buscarem cereais. Por exemplo, a chia tem proteína. A própria trigo, a aveia tem proteína. Claro que não é uma proteína igual à carne. Proteína, até mesmo a soja, proteína que mais temos no Brasil, plantada em tudo quanto é lugar. E que a gente não tem o hábito de consumir. Não tem o hábito de consumir. Tem que saber preparar a soja, senão realmente o gosto não é muito agradável. Mas a soja bem preparada fica uma delícia. Hambúrgara de soja, é uma questão das pessoas aprenderem. A gente pode utilizar a soja em grãos. A gente compra igual compra o feijão, faz o mesmo tipo de preparo, mas como sobre a forma de salada. Mistura junto com tomate, pimentão e faz uma salada de soja. Fica gostoso? Fica uma delícia. Tempera com limão, com azeite. As fontes proteicas estão aí. A proteína da clara do ovo é a proteína mais rica que nós temos, alto valor biológico. Não sou tão disciplinado como talvez deveria ser, mas principalmente durante a semana, a minha alimentação, ela envolve, eu já praticamente não consumo mais carne vermelha. Melhorei muito. Eu percebo que eu ainda trabalho muito e se eu tivesse uma alimentação desregrada, como eu tinha antigamente, eu talvez não desse conta do meu trabalho. Então hoje eu me sinto muito bem, me alimento bem melhor do que há cinco anos atrás, por exemplo. Já não consumo refrigerantes. Então eu acredito que isso tudo vai contribuir para que eu possa viver mais. O que a gente tem que colocar no nosso cardápio no dia a dia? Bom, um dos principais alimentos que a gente deve incluir na alimentação para melhorar o sistema imune são as fibras, principalmente fibra solúvel. O que é isso? Elas ajudam no crescimento das bactérias que são benéficas para o nosso intestino. Mas que alimentos seriam esses? Frutas, verduras, os legumes, feijão, soja, aqueles alimentos in natura que a gente come com casca são ricos em fibra. Você está falando de fibras, né? O que mais que a gente precisa de colocar no prato, principalmente o idoso? O ômega 3 é um nutriente extremamente importante para melhorar o sistema imune e ele está presente principalmente nos peixes. Tem o salmão, tem a sardinha, tem o atum, são alimentos que a gente deve ingerir pelo menos 3 vezes por semana para poder ter uma ingestão adequada do ômega 3. O que mais? Alguns minerais como o zinco, presente nas castanhas, presente no feijão, presente na soja. Ele está diretamente relacionado com a melhora do sistema imune. Agora, pena, né? Que castanha, esses produtos estão caríssimos, né, Cintia? É, mas a gente pode comer, por exemplo, feijão, a soja. Na minha alimentação eu tenho amêndoas, nozes, mas isso é uma mudança radical, uma preocupação para eu poder viver melhor. Então eu tenho comprovado isso, não é só algo que eu tenho experimentado e me trouxe uma relação melhor, né? E é lógico, estou aí, faço minha caminhada, faço algum esporte ainda de uma maneira leve, né? O exercício aeróbico, a boa alimentação, o fato de não fumar, tudo isso tem contribuído aí. Tenho me sentido muito bem, né? Espero poder viver muito tempo. O sistema imunológico sofre esse envelhecimento também. E dentro desse aspecto, nós temos um muito importante, que é a perda de massa muscular, músculo. Que ocorre naturalmente a partir dos 40, mas que essencialmente depois dos 60, cai rapidamente. E qual que é a consequência disso? Então, a perda de massa muscular não é só aquela questão relacionada com beleza, que fica fraco. Não, tem toda uma questão relacionada com a funcionalidade, com o caminhar, com fazer as tarefas habituais. E até mesmo com isso que eu estou fazendo aqui com vocês, estou a falar, falar, falar e eu preciso respirar. E para eu respirar, eu preciso dos meus músculos intercostais e do diafragma, que também vai diminuindo. Então, há uma menor possibilidade de, por exemplo, tossir com bastante eficiência, de eliminar secreções. Então, uma gripezinha pode não ser uma gripezinha no idoso, porque se ele acumular secreções, ele fica mais suscetível à infecção. E aí entra as defesas, principalmente se a pessoa não come bem, se ela tem desnutrição, que é uma característica não tão incomum no idoso. E uma delas é a pneumonia. Quando você vê através da televisão, você está vendo uma cena americana, sueca. Os idosos são altos, fortes, musculados, usam tênis coloridos, as idosas são garbosas, são lindas, magras, elegantes, com lenço no pescoço e tal. Por quê? Porque estão sendo veículos de produtos ou veículos de publicidade e seguros de vida, porque são símbolos do que seria o envelhecimento ideal. São símbolos. Esse envelhecimento ideal no Brasil existe para quatro gatos, para quatro pessoas comparadas com o total do país. Humanos, pobres e remediados, não têm essa possibilidade de velhice eufórica, cheia de aparelhos de ginástica, lançada para frente, cheia de entusiasmo. Porque não tem assistência dentária, não tem assistência de saúde, não fazem check-up todo ano como deveriam. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, quando nós estamos num projeto de reestruturação de vida, veja que eu nem chamo de dieta, nem de reeducação alimentar, porque não é. Eu considero isso de reestruturação de vida. Eu sempre pergunto, qual que é a sua disponibilidade e vontade de acrescentar atividade física? Porque é fundamental, não tem como. Atividade física você faz? Faz. Eu faço hidroginástica, alongamento, faço dança folclórica, dança flamenca, dança avançada, teatro clássico e teatro espanhol. Caminhada. Eu sou apaixonado para caminhar. Eu gosto do caminhar. Porque você fica em contato com a cidade, fica em contato com as pessoas, você se sente útil, né? Caminhar é bom, suar é bom. Eu gosto muito. Eu acho que a atividade física deveria ser uma rotina na vida de todas as pessoas. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, recomenda, como uma das práticas que deveriam ser adotadas pela população, no mínimo, 30 minutos, 3 vezes por semana, a 5 vezes por semana. Eu acho que é fundamental, faz bem o corpo, faz bem ao músculo. E faz bem, ó. A alma. É o seu momento com você. Aí muitas pessoas dizem assim, mas peraí, eu não gosto de fazer ginástica. Bem, depende da atividade física, não é só ginástica, puxar ferro, não. Tem uma série de outras coisas. Vai para a água, vai andar. Atividade física você faz? Passo de segunda a sábado. O que você faz? Passo caminhada, faço duas vezes pilates, três vezes hidroginástica e associada à caminhada. Nós nos acostumamos com muita coisa que é o seu... É uma crônica. É uma crônica, desculpa. A gente se acostuma a morar, a viver em apartamentos de fundo. E a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Cíntia, você estava me falando como é que o intestino, funcionando bem, tem tudo a ver com o nosso sistema imune. Quer dizer, com a nossa resistência para ficar mais popular. Porque é isso, né? Quer dizer, tem gente que fica assim, ah, eu estou com a resistência baixa. É a imunidade que está baixa, não é? Exatamente. E a pessoa adoece, gripe à toa, por exemplo, é por aí? Por aí. O intestino, ele é um órgão que está diretamente em contato com todas as substâncias estranhas que a gente come. Então, ele precisa estar saudável para que o nosso sistema imune também esteja saudável. E como é que a gente mantém o intestino saudável? Quer dizer, o que é que uma nutricionista fala disso? Então, o ideal é que a gente consuma as fibras, como eu falei no início, bastante feijão, vegetais, as frutas. E com isso, a gente também deve associar a uma suplementação de probióticos. Os probióticos são aquelas bactérias benéficas que a gente ingere para poder melhorar a nossa flora intestinal. Agora, onde estão esses probióticos? Que, por exemplo, eu estou tomando, o meu médico me receitou, estou todo dia, eu mastigo uma pílula de probiótico e tal. Só que custa muito caro. Quer dizer, muito caro que eu estou dizendo assim, um pacotinho custa, sei lá, 80, 90 reais. Dura um mês, né? A gente sabe que não é acessível, né? Quem pode comprar um remédio de 80, 100 reais, né? Como é que a gente consegue esse probiótico no dia a dia de uma forma mais acessível? A gente pode incluir na alimentação diária os leites fermentados, que são ricos em lactobacilos, bifidobactéria, que são aquelas bactérias benéficas que vão colonizar o intestino. Então, a ingestão diária de um leite fermentado já ajuda a melhorar a flora intestinal. É tipo aquele Yakult, que é antigo, né? Tem outros também no mercado ou continua sendo esse? Tem o Yakult, que tem o lactobacilos, tem aquele Actimel, que tem o bifidobactéria. E o que mais que se indica da alimentação? Eu não gosto de dar cardápios. Eu acho que nós temos que ensinar as pessoas a comer e a preparar os alimentos. Aquelas pessoas dizem, ah, mas eu como fora de casa. Eu também, não tem problema. É uma questão de escolher e saber escolher. Então, eu costumo dizer que nós aprendemos a comer e a cozinhar com as mães, que aprenderam com as avós, que aprenderam com as bisavós. A sabedoria popular, sem dúvida alguma, tem que ser valorizada. Mas, antigamente, se preparava os alimentos com muita fritura. Não sei que isso não é benéfico. Que a gente usava, que hoje se acha que a gente deve evitar. Na verdade, as pessoas diziam, ah, mas antigamente a gente usava bem e as pessoas tinham menos doenças cardíacas. É verdade. Mas tinha menos estresse. E fazia mais atividade física. Antigamente, inclusive, a gente levantava para ligar a televisão. Agora, a gente nem levanta para ligar a televisão. A gente pega o botão. Com o passar do tempo, você sentiu que houve uma baixa na sua imunidade? Sim. Sim. A gente fica muito mais exposto. O estresse de morar em uma cidade grande, a alimentação rápida, às vezes, que a gente faz, quando você está no pico do trabalho. Tudo isso vai influenciando. E há um acúmulo ao longo do tempo dessa queda. Isso é inevitável. O mundo mudou, a alimentação mudou, os nossos hábitos mudaram. Então, a gente tem que tentar preservar o que era bom e, sem dúvida, mudar aquilo que não era saudável. É aquela velha história, tipo assim, gente, vamos comer o que está ali na horta, as coisas mais simples, sem muita... O simples é o melhor. Então, por exemplo, alimentos industrializados. Para quê? Se eu posso comer o não industrializado? Muita gente fala assim, ah, mas olha, eu não como carne, nada disso. Mas eu compro aquele pozinho ali na loja, que é proteína, misturo e tomo. Por que então você não come carne? Ou por que você não come peixe? Ou por que você não come o ovo? Por que você vai comprar o industrializado? Porque você não pode comer, então, a proteína in natura. O simples é o melhor. Não como carne de espécie nenhuma, né? E frutas, né? Muita água. Água, eu bebo muita água. Agora, o que é essencial na vida? No momento brasileiro, a gente vai tentar dizer a decência. Porque está fazendo tanta falta que a gente... O que é essencial na vida? O afeto, não quero usar a palavra amor que está tão rolada, essa palavra tão desgastada, que eu não quero usar. Mas o afeto, olhar as coisas e as pessoas com afeto, com ternura. Eu falo da rosa, mas eu olhei para ela e me pareceu tão bonita. Essa rosinha. Laranja, laranjada, né? É, é. Eu olho, eu tento olhar... Tento não, porque se for um esforço não vale. Mas ter o olhar de afeto para os outros e para as coisas. A observação. Porque acaba com esse mundo tão louco que a gente está vivendo, essa coisa da observação passa tudo batido, né? Fica tudo no automático e tudo. Me chama a atenção quando você fala isso. Eu sou observadora, né? Essa questão de prestar atenção, né? Minha atenção não é circular. Eu não olho assim. Eu olho assim, 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 assim. Eu olho e paro. E dou atenção para aquilo que estou olhando. Eu gosto de dar atenção. Eu recebo sempre alguma coisa em troca quando eu dou atenção para o que eu estou olhando. Se eu olho, passei ali, parei naquela flor, olha que coisa estupenda. Ainda tem uns azuis naquela flor ali. Um gravatar. Não quero ter o olhar de passagem. Que nada se desperdice. A mulher que, deitada na cama, ao lado do marido procura o sono, está imóvel. É nessa imobilidade que o desejo, sem ter sido convocado, lança seu apelo e se apropria dela lentamente. Sem toque o gesto que a denuncie, a mulher se acende. Dessa luz, se aproveita o marido para ler um pouco antes de dormir. Qual que é a importância, quer dizer, do sistema imune estar bem para o nosso organismo? O sistema imune adequado, o sistema imune maduro, evita que o idoso, ele gripe várias vezes ao longo do ano. Diminua o risco de infecção, melhora a disposição ao longo do dia. Frisar mesmo na ingestão de fibras e a ingestão de água, que também é extremamente importante. Não adianta a gente ingerir muita fibra ao longo do dia, se a nossa ingestão de água não é adequada. Ou seja, vamos aproveitar aqui para tomar uma aguinha, né? É água, né? O ideal é o quê? Você acordar, já tomar um copo de água em jejum? Como é que é isso? Exatamente. O ideal é tomar um copo de água em jejum. Uma dica que eu faço toda manhã é tomar um copo de água com limão espremido e 10 gotinhas de própolis. Ó, legal. Você não gripa? Não gripo. Receita ótima, adoro. Vou fazer isso, porque eu já estou usando o limão, mas o própolis não. Ou seja, para a nossa imunidade ficar legal, boa, e o músculo, essa questão muscular, é alimentação adequada e atividade física? Sem dúvida. Sem dúvida. Esses são os pilares. Mas não tem como falar em outras teorias se nós não abordarmos boa nutrição, atividade física. O resto vem junto. Mudanças de vida. Mudanças de vida, né? Como é que começa? Quem está nos vendo agora ou ouvindo, né, gente? E não está com uma alimentação legal, nem está praticando atividade física. Enquanto há vida, há esperança. Essa é uma frase que todos conhecem. Pedalo, faço academia, faço caminhada, faço tudo. Pedalo de segunda a quinta-feira na Lagoa da Pampulha. Dança também? Dança também. Muito. Então, se nós estamos a viver, independente da faixa etária que estamos, há sempre um momento para começar. É claro que o indivíduo que tem 80 não vai começar igual ao indivíduo que tem 15. Mas sempre há um momento, e esse momento tem que ser adaptado para a sua idade, mas não tem porquê não mudar. Aquela frase, ah, sempre fiz errado, vou continuar errado. É uma opção de escolha. Mas você pode escolher o seu futuro. Aliás, nós escolhemos o nosso futuro. Claro que existem fatalidades, essa coisa toda, mas sem dúvida alguma, nós escrevemos o nosso futuro. Atividade física? Eu faço todas, principalmente caminhada. Adoro andar a pé, adoro ver gente. Minha saúde até hoje, eu estou com 66 anos, eu acho que é excelente. Eu, por exemplo, não tenho dor no joelho, que todo mundo reclama quando chega a essa idade. Ah, meu Deus, ele dói, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Eu faço tudo. Subo na árvore, subo na escada. Refrigerante não faz bem, né? A gente sabe que não faz bem, né? Então vamos usar as latinhas, ó. Ó, para malhar? É ótimo. Imagina, só 350 gramas em cada um. Não tem mistério, comer bem não é difícil, cozinhar bem menos ainda e atividade física, você já acabou de ver, latinhas servem para a gente fazer. Deixa de tomar. Deixa de tomar e usa. Então, vamos simplificar em vez de complicar e aí seguramente nós estamos contribuindo com o melhor amanhã. Estando bem do corpo, nós vamos estar bem da cuca. Com certeza. Não vamos? Saúde nos trinques. Tudo. Eu não sinto a menor dor. A minha alimentação é saudável. Eu como muito legume, muita verdura, carne e o arroz e o feijão. Tem alguma coisa assim que se você pudesse voltar você mudaria na sua vida? Não, não tenho remorsos de nada. Acho que foi tudo como tinha que ser, na medida do possível. E o possível foi generoso. E você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte. Ou seja, está chegando cada vez mais perto e eu acho que é isso mesmo. Como vai ser? Eu não sei. Eu me preparei para ter uma doença respiratória qualquer, te fazem uma traqueostomia, daqui a pouco a infecção hospitalar ataca a traqueostomia, te cedam e tchau. Estou me preparando para mais dois, três anos por aí. Só? A minha família não é de longevos. Morre todo mundo jovem. Jovem. Ninguém jovem. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. E cuida de você, porque você merece. E cuida de você, porque você merece. E cuida de você, porque você merece.